É verdade. Uberaba também? Mais uma tragédia, hein, Magrão? O trem estava parado, mas quando a dona de casa, Neuza Eusebio, de 49 anos, tentou atravessar a linha férrea por baixo do engate entre dois vagões, ele começou a se movimentar e acabou passando por cima da mulher. Neuza teve a cabeça decapitada. O marido dela, um servidor geral de 46 anos, presenciou toda a cena. Os bombeiros foram acionados e se depararam com o marido deitado sobre o corpo da vítima. Em estado de choque, o homem precisou ser levado a uma unidade de pronto atendimento. O fato aconteceu entre os bairros Tita Resende e Residencial Estados Unidos. A Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, informou que o trem, com 68 vagões e 800 metros, seguia a linha Uberaba-Uberlândia carregada de minério de ferro. O maquinista não percebeu o incidente e seguiu viagem, Magrão.